Quisera um dia eu ser poema Quisera o poema ser teu um dia Pra que vire a melodia Que embala os sonhos teus E os teus lábios encontrem os meus Quando acabarem-se as palavras E num só beijo eu te contava Coisas que um verso não dizia Quisera um dia eu ser milonga Quisera milonga te acordar Em serenatas ao luar Onde tu escutas só o meu canto Na janela me atira um manto Perfumado aos teus gracejos E eu me tapo de desejos Com a vontade de te amar Quisera um dia eu ser o vento Quisera o vento soprar forte Rumando sempre o mesmo norte Rumando sempre o teu destino Sigo esta sina que atino Ventando de um pago a outro Sobrando as crinas de algum podro Soprando vida Ares de sorte Quisera um dia eu ser história Quisera história ser tua ainda E que a milonga nunca se finge Para nós dois enamorados Quisera um dia eu ser história Quisera história ser tua ainda E que a milonga nunca se finge Para nós dois enamorados Que o poema fique guardado Na melhor das tuas lembranças E que o vento em suas andanças Me leve a ti, minha prenda linda E que o vento em suas andanças Me leve a ti, minha prenda linda E que o vento em suas andanças Me leve a ti, minha prenda linda